A polícia investiga o caso de um ônibus incendiado em Abaeté, na região central de Minas. O veículo fazia o transporte de estudantes da zona rural. O incêndio foi durante a madrugada dessa quarta-feira. De acordo com a prefeitura, o ônibus estava em um lote atrás de uma escola no centro da cidade e ficou destruído. O espaço é aberto e outros veículos são levados para o local após as seis horas da tarde, quando termina o transporte de estudantes que moram na zona rural. Com o incêndio, o executivo decidiu mudar o lugar onde os veículos são guardados, que passará para o bairro Amazonas, em uma área cedida pelo Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais, o DR. Ainda segundo a prefeitura, o ônibus já foi alugado para manter a condução dos alunos que são levados de casa para a escola.